A gente abre, a gente abre. 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 Allah, Allah, Allah 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 Tosbík کے bغیر بھی کیا جا سکتا ہے Bênviz, tosbík کیا ضرورت ہے Ginné کی کیا ضرورت ہے Lega rãi, dim lalatallala Karta rãi, tosbík کیا ضرورت ہے Jis-tosra pththr Pththr سے tkratatá Shola uçta Pani pani سے tkratatá Bjli banty ہے Allah, Allah سے tkratatá Nour bantá Lord, thosbík Aderabad My addered by What to guns With dkhr Hér.'sahaya Us'ski hamalah Masin Gin Murata Inde luôn Então, quando o avessor se chama de uma criação, ela tinha uma criação. Então, as pessoas falam, eles conseguem sair. Depois disso, os homens falam que eles falam. Eles falam que eles falam que eles falam em uma criação. Mas quando o avessor não falam que eles falam que eles falam. Eles falam que ele não recebeu uma criação com essa criação. O mundo deleha. Olha como se rodou. Tudo se rodou. E sempre pediu seu texto, então a Timothy está comprando. Essa é uma forma que beaucoup de se conviverem a torrent com o Senhor. Será só que tem aquilo que está noés não ap பos. Mas essa torrenta é preciso. Mas o Senhor não vai caindo aqui. Se você tiver um trabalho, se você tiver um trabalho pra você terá um trabalho. Está embora? Eu não sei se você tem que terá um trabalho. não está muito. Quando ela faz uma tic-tic com o tricotê-se, ela não tem a luz. Porque ela não entra em um tricotê-se. Ela passa em um tricotê-se. Ela passa em um tricotê-se. Uma outra coisa, quando se passa em uma água, ela passa em isso está seguramente não as coisas não se ainda não as coisas não é mas não 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 E quando ele esperava que Ele era operava de Deus, ele pensava que era de luz. Ele perceba que na gama e tudo se mexia. Hoje gasava tem na gama e tudo se始abei de fundo. As duas�annas do espírito e наши a2ца do'nessie. becausebecause o espírito em uma, está se removes refuse. Quando nós filmamos quando Ele havia perdido, ele desirou que o espíritu do no side. e aí o 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 dije, você disseram nada merece você não está这 Auto você não tem nada dentro de água seja 7 희 Miaia o bando dos homens anteriores 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 associadas são 6-16 manticore as hostjas ou seja quando eles no coloco tam к tempero these hostias someone Tu понимas o não É isso aí, não é? Não é? Não é? É isso aí. O que você faz isso? É isso aí, cara? É isso aí. Não é isso aí. Não é isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, quem tem bens do que for a vida, ele não tem o que for a vida. Porque isso aqui está com uma coisa, que é isso aí. E eles que estão dentro das bensas, eles estão com esse bensas. E o que está aqui no mundo. em um problema. Essa é ação que há um lugar quando a Adhem Alayhi Salaam se transformou Ele se transformou assim. Ele se transformou. 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 T Sunday o que é que está em casa? Se aparenta... Quando ela está em casa, Seaう o que fizesse... Esse homem é chamado de piteit. Mas dizemos... Nós também temos que... O que Deus tivesse sido, O que Deus tem poderá-lo, Nós também podemos ter sido A quem estava querida... O que Deus nos conheceu... Nos Estados Unidos... No vídeo... E aí 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 agora você vai ter uma casa quando você tem um filho não pode ter nenhum tipo de coisa não pode ter um filho quando você tem um filho ele vai fazer um filho ele não pode ter um filho ele vai ter um filho ele vai ter um filho ele vai ter um filho Outro ... o que é, nesse mundo que приехava deficiente, e depois nossa questão de capacitação nos部ir WinFigilmesques em dentro dos Mheaded C Graphs. Depois Vega a taxidência entre os bois doheados daquah, que é que é ráqubada daquah, que é fato daquah desta mente. A gente assim stepped em exames, E essas duas destinosленres. Aqui chega depois essa Nature Xaelah ONL1 O NL1 Então, você vai aumentar a tua... Ou seja, você vai ter uma boa parte. Isso é a minha parte. Esta é a minha parte. É a minha parte. E aí, essa é a tua parte. A gente vai manter uma parte de um lugar onde Ele nos mantém. A parte da vida dessa. Você tem uma parte da vida. Você mora em um dia quando você soa, você vai sair de fora do mundo. Você vai se ver com medo de você. Você vai se ver em que você está em uma parte de maus. Você vai ter uma parte de sua vida. Deus terá saikareira e as a suplic chcia cáigian isso. Assim que todo mundo ele não faz isso, mas quando quem conhece famílio aquilo e isso acabará, eu назывarei o padorrho. Seれ racionalizenung do cidadão suibido ali man there irás algo para immer eu vou usar Jaberut. Então justement tem hoje um prof... todo mundo o decrease de法ösa ainda sombra do livro e não tem jeito claro, estamos olhando em elemental serão جائے گی نا پھر جب اس کو طاقتور کرو گئے یہ لہوزاں چلی جائے گی نا اس دماغ والی کو طاقتور کرو گئے یہ وہاں پہنچ جائے گی اللہ کی ذات ہے جہاں ظاہری جسم سے حضور پاک پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں نا لیکن تم ان کو چھیڑتے ہی نہیں تو تم نے ان کو نہیں چھیڑ اور جس کو تم چھیڑے ہو جس کی پروہ کرتے ہو یہ تو آگے جائے گا نہیں ہے نا یہ پہلے تھا یہ جسم پہلے بھی نہیں تیا نا آگے بھی جسم نہیں ہوگا نا اگر یہ جسم آگے جائے گا تو اس کو کبول ہی نہیں کریں گا اللہ ہم ہ 백신 وردہ سے انتظار کرے کہ تو بندے پیجے گا ہمارے لئے بندے پیجے گا یہ کالے پیلے پیضی ہیں ہم کہہ کرے گا یہ کہیں گے وہ الہدہ جسم بنایا جائیں گے محبصر جسم بنایا جائیں گے نہ جلیں گے نہ مریں گے não se torne, não se torne, não se torne. Não entende? Depois de um outro jeito, eles vão se torne. Então eles vão se torne. Então eles vão se torne. Eles vão se torne. Agora, essa é ação, é uma coisa melhor para um gonaigar. Quem é que é? Um homem que está comendo um bebê, que ele é um salão de pesquisa, ele vai comer um salão, então ele vai comer um salão para uma salão de mais uma salão de pesquisa. Agora o que é isso? Na vida de que alguém tem que se cura, eles fazem um salão de direção, marcaram a gente. Quando eles fazem um salão de direção, eles começam a pensar em não se concentrar em mente a pensar em que ele não está sentindo. Então você tem que fazer este tema? Ele não sabe por que a alma? Por isso que se querem fazer uma salão de direção de direção se Esse metal que eu makeiça. Ele vai dizer como estava, que é que es consciente. Se tudo in を servir a vontade de fazer esse kit, ele olha a vontade de ver o que vai ter isso. Ele vai ver que isso sim. Ele vai entender muito como um gonn Raneveria. interromperialidade. Segundo, ele vai ter saber a nova lei que ele rasarei. Em 비xto-se decisioncias. Essa cat街 neara não se theoretical de negar. Ele vai tercimento todo ela Гали terrible do Zikhar. �EShou. Ele vai aprender aquele Gu freno. Novoi, novoi. se Mirban, mas que Te Persist Beweg&A iff Deus crie D a du para que o mundo se transforma. É isso aí. telexander clinical do nosso público temos bis이죠 do nossoleigh bichinho que l benim aqui amerika hierna ourselves a sh GT יך o when do sair do esse sabe sube ir bye na mara o topo do assim se tu sai cure np como se ... ... ... ... então se alguém escreveu na mão de будете bota a amigalGet em tem como se unfamiliar com estudar no profissional Então você não vai dar uma dua, mas quem está dentro de um homem, ele vai dar uma dua. Mas o que você não vai dar uma dua, ele vai dar uma dua. Se você não fizer alguma dua, você vai dar uma dua. Por que? E isso é uma coisa, acredite que essa dua que Deus te deu, é uma dua que Deus te deu. Se não quiser dar uma dua, você vai dar uma dua a sua própria. Um homem cheio de uma mulher, ela usou pra dar uma mulher. Elas chamam de me sucer de personagem. Uma mulher vai si. Ela não é uma mulher. Ela me sucer de entender, por que ela está me sucer de personagem. Ela me sucer de ter a vida, com uma única maneira que... nos livra um casal de irá lá. Nos livra, ela está com Deus. Então ele disse, eu não estou usingiante mim, E ele disse que alguém é o que alguém é o que é. Então eu consegui encontrar uma coisa, não consegui. Ele começou a ter terecha e aprendeu. Eu pedi em um rôo de rôo. Ele começou a ir naquele dia, e começou a fazer as pessoas que estão fazendo a rôo de rôo. E eu pedi em 15 dias, eu pensei que que era o que era. Ele começou a ir embora, e ele falou. Ele assistiu a criança, e ele começou a olhar para as pessoas. E depois de novo fala, você perguntou quem é? Ele disse, eu não sei se que eu tenho que ter, e eu tenho que ter, ele disse, eu estou, eu vou, mas eu não tenho que ter. Ele disse, Deus me encerrou. Então, quando você vai para cada uma pessoa, todos os caros, 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 porque isso não é alguma coisa. Essa é a forma de deixar-se de arreglar, de fazer agir. bussà do vermelho não se vê se vê se arøeter os taf mais silen will atestabDA usulam mas todas as as portas nos sustentas em nós não pôs derangt foods quando os tintes escassar se eu estar assbado porque 기inha a comida ou a reduzida Quintas seis esнюisas, sexta-se oitoether, Então, eu quero falar, que originarei assim? Eu quero falar, porque você disse, Deus me enlaçou uma palavra. Eu quero falar. Eu quero ver, por isso tem 86. Eu quero ver e То-ce que Deus te impactou, Deus te impactou. Então, eu quero ver todas as pessoas. Eu quero ver. Primeira Zora, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Você se sentir bem ansioso assim? Eu quero ver com a sobera. E essa palavra era199. Então eu quero ver. Você quer ver. Você pode ver. E aí eu quero ver. lhe de Deus. Que Deus nos conheceu. O lhe de Deus nos conheceu. Por que Deus nos conheceu. Ele tem que estar comendo, como o lhe é... Que Deus nos conheceu, Ele nos conheceu. Ele nos conheceu. Você não tem que ter a luz. Você pode ter a luz também. Você pode ter a luz também. Você pode ter a luz também. O油 e pode fazer porquê, até o doom, é isso daí. Bom, o povo consegue agir a favor. Você não consegue agir a favor. Se o povo consegue agir a favor de顧re dele, Ele não consegue agir. Ele não precisa de confiança, mas Ele não conseguiu tudo para ela. Lei foi ora para fazer o salão aadeira? Ela continua sendo sempre81zzha Ela saura não viajar tudo agora Então a gente mora, ela consegue ir atrás Eles viram embora, já estava domains de cair Então a gente tinha explicado bild木ck Eles precisam saber dele Aquila cobra casa na razão Abreza, já de fica aAD Então é fácil de deixar sua cabeça Não, 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 não. ... Ele diz que os nossos filhos não se tornam. Ele diz que o Senhor não se torna, mas não se torna. Não se torna. Se torna a gente, se torna a gente, mas não se torna a gente. Não se torna a gente. Não se torna a gente. Isso é uma maneira fácil. Quando você se torna, se torna a gente. Ele diz que o Senhor não se torna. Se torna a gente, que pra gente, se torna. Ele diz que a gente te torna. Tem que ter uma mistura. Isso é um salão. As pessoas também têm uma gestão de uma pessoa que uma pessoa que uma pessoa que a pessoa fez. A pessoa que o Senhor estava se torna. A pessoa que a pessoa estava se torna. E ela estava se torna. E a pessoa que a pessoa estava voltando. Diz que, por favor, cheguei ela. Que a pessoa que a pessoa que está se torna. Onde você viu a água em que se a gente fosse mais do que? Mas quando Deus está indo para trás, ele não vai sair. Isso não é quase. Ele disse que Deus não vai embora. Ele disse que ele tinha errado. Ele disse que o Senhor quer dizer que Deus abriu. Ele te abriu e escutou. Ele disse que Deus abriu. Ele disse que Deus abriu. Ele pensou que não tinha errado, mas ainda não estava. Então eu estava sendo assim. Ele estava ficando assim. eu fiquei comido com seus olhos pequenos. Eu me lembro de sua imagem. Se você se senta, você senta ela? Eu disse que eu sou bicho de sua mãe. Quando ele disse, ele se senta, agora ele se senta, ele sentou. Ele sentiu a vida e um um inimigo. Um inimigo que ele sentou. Ele se sentiu. Ele sentiu que ele sentiu. Ele sentiu. já se colocou aí. Mas há muitos anos então terminamos. Os outros conhecem o quukunus que até o quukunus já levou um caso. O quukunus te lhes olhou e o que o quukunus só o quukunus já querido porque o quukunus já levou porque que ele não já levou Se Deus te vai desmarlar, você se sente calor. Se você sente calor, deve ser calor e fazer isso. Mas você não pode desmarcar o que forza. Chega de furo, mocha de rô. Então, se você pode desmarcar alguma coisa, desmarcar alguma coisa. Quando desmarcar alguma coisa, deve ser feliz. Agora, isso é foda. Obrigado. não pede. Não pede. Se não pede, se o zikr não pede, por ela terá mais uma salida melhor. Depois dos mais 마ciais, depois dos mais uma salida. Então ela aumenta. Se ele tiveram nascida, ela tem o zikr em que irá mais uma salida melhor. Sim, mas já fica melhor. Um coisa aumenta, ele nunca conseguiu. temos a palavra do casanoff semam, mas se o mesmo tempo não se tornou, se não tornou a uma palavra. Ele não conseguiu fazer isso, mas o mesmo que se tornou-se, mas as pessoas no cavaleiros que querem o casanofe. Portanto, isso é é a confiança, e conflittura e impedindo que uma pessoa não vai passar entre outros ou ainda pode passar. Porque ela é sempre que hourou a nossa razão! Acho que o dia que ele fica na sede, ele não se voa que ele fica em casa certa. Ele também pode ficar em casa certa, e ele pode ficar no crime de casa agora. Se derramar por um relacionamento para o crime, ele pode ficar no crime de casa certa. Mas tudo isso... Porque a sede chama de new e-ra dhagrarte, ele não pode ficar sem vida. né? Eu acho que tudo isso vai acontecer. Mas não é sozinha. Assim, o amor para que não se torne. Então, não vai acontecer. Isso vai acontecer de assim. Não dá isso. Mas Deus tem que ter óis, não? Obrigada por tudo isso. Ele também tem que ter óiseraio. Não tem que ter óiseraio. E aí eu não me diga. Eu digo que você não quer ter óiseraio. Há esse homem, eu não sei falar. Apenas o nosso povo não jogou. Eu não diga. Então, está amba. Deus ademas Não se vê, não se vê, mas se fornecer. E aí, Deus perguntou, por que ele vai? Ele vai dar o caminho para ele. Por que? Ele vai dar uma boa minha fiança. E se Deus não me preocupa, Ele vai ter mil pessoas que falam, mas não podemos ver. Não é uma coisa que eu não falo. Ele vai ter pericado em mim. Mas se eu falo, Deus te abençoe. o que é que ele disse? E o que ele disse? E ele disse? Então, ele disse que ela era uma caída. Então, se ele reclamar, ele disse que ele não se esqueça de não esquecer? Ele disse que ele não esquecer. Ele disse que ele não esqueça, ele esqueceram. E ele disse que ele não esqueceram. Então, fazia isso. Isso não acontece. A proibição dele não sai. Tipo assim que a seguir a quarta ajuda, mais eu não posso fazer isso. Porque eu ainda vou saber assim, quando eu perdiço essa pessoa, eu vou me perguntar mais. Porque eu não perdiço alguém, eu convertei em algumas nois de correr. Então eu vou lembrar dele, como eu disse na palavra de Deus sobre todo. Você não foi um filho, o filho não foi demorada, não é uma exceção mas Deus 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 ação. O que é que você escreveu? Que tudo isso recebeu em diversão. Você escreveu em diversão e você conheceu para o que é que você escreveu. Esses são as suas línias. E as suas línias, os que não fazem. Os que já estão dentro do campo de insin�. Eles estão com a me sacreda, então essa é a palavra que eles fazem. A palavra de Jesus caiu-se em nosos dos pecadores. Foi o maizador de Jesus. Ela foi uma palavra foi o que o Senhor estava em Meiraja. Agora, eles também procuram para ir até Meiraja. Alguns pessoas estão chegando. A palavra de Jesus caiu-se das rações de Deus para eles, eles estão chegando ao respeito da sua mente. É essa a palavra. Suppressivamente, era uma teoria que atua por ir em casas no vosso de recasso. Foi uma teoria que o senhor irá cair aos meus filhos. Essa é a teoria. Depois daqui, há uma teoria para a fria. E aí é claro que se chama, compre um pouco de recasso para a효ação? Mas isso acontece quando você conhece quando você conhece seus al-lalha? Quando você conhece seus al-lalha, você já conhece, quando você vai para o nosso festival, eu conhecia o meu al-lalha, você começa a ver qual eu vou falar guau, eu vou fazer aồnidade aqui e eu coloco fome para quando você conhece que eu conheci alguém, e você faz o meu al-lalha, você vai ouvir uma calça como um al-lalha. Onde também tem a palavra que Deus oferece para este coração, e isto também temos que verá que Deus nos apoiávou, Temos que todos os os meios estão se inscrevam. Então é isso? Então você vai ter conhecido com essa palavra, Reab souffertes de pessoas, eles começaram a fazer uma conversa sobre isso. Então vocês vão entender que eu servi que eu fui pelo pai de novo. E eu estava olhando como um dia. Eu fui para conhecer os amigos. Então ele não vai ter conhecido. Então vocês vão ter tudo bem. Sabe que você acha que os outros acantos devolvem Sonras em maus Nos o cycles do Padre já que a gente próximo meu dia e eu vou te dar aessão e que eu vou te dar aessão um cara porque aessão que aessão vai falar do oriente e eu vou te dar aessão que eu vou te dar aessão se você não pode se você não pode dar aessão que você não pode dar e não é o mandato que o mundo é muito pobre. Quando você mora pra ninguém, quando você mora, se ele mora pra você. Então, os meus filhos, se os filhos, pois as pessoas querem iria, quem não conseguiu por aqui. Se o ser muito pobre na pessoa, depois que o amor daímite vai precisarок, o amor daímite, serão que o amor daímite vai procurar com o amor daímite para eu. فیض پوچھا سکتے تھے اس طرح زندگی کے بعد فیض پوچھا سکتے اس کے بعد اگر وہ بھی کوئی پہنچتا ہے پھر حضور پاک کے روزوں کو لے لیں کہ میں آپ کا امتی ہوں اب میں اس تگو دو میں لگ گئے اللہ کو پانے کے لیے میری مدد پھر جہاں آپ کا نصیبہ ہوگا وہ اچھے رہا یا وہ دربارہ آپ کے سامنے آ جائے گا صبح اٹھیں وضو ہے یعنی دل کا وضو پانے سے تھوڑی ہوتا ہے سارا دن پان پانی میں گھسے رہو پانی اندر تھوڑی جائے گا ذکریں خفی کرتے رہے ہیں جس دن دل کی دھرکن پکارن اللہ سمجھے آج میری گاری اللہ کی طرف چال پڑی یہ طریقہ ہے طریقت کا تعلق اس دل سے ہے پھر اللہ کرتے کرتے اللہ تک پاہن جاتا ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں حقیقت کا تعلق ان نظروں سے اس کو جا کر دیکھ دیتا جس کو پکارتا ہے ایک دن اس کو دیکھ لیتا ہے بہر حقیقت ہے سبحان اللہ یہ سوفیزم یہی ہے یہی ہے سوفیزم یہی ہے یہ حضور پاک کے زمانے سے ہے حضور پاک کے زمانے سے پہلے بھی تھا یہ بات میں آیا کیا مطلب کچھ سبیوں بات یا نہیں نہیں حضور پاک کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس قسم کے لوگ تھے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے لگ گئے تھے ان کو رہب کہتے ہیں رہب جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گھر بار چھوڑ کے لگ گئے تھے ان کو ہوای کہتے ہیں حضور پاک کے زمانے میں جن لوگوں نے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے ان کو حصہ بے صفحہ کہتے ہیں بے شکل یہ حصہ بے صفحہ سے چلا یہ حضور پاک کے زمانے سے ہی آ رہا ہے پھر حصہ بے صفحہ بہر کے ذکر ورہ کرتے ہیں یہ طریقہ یہ طریقہ بھی تھا سیکھا تو وہ چونکہ بہت زیادہ غریب ہوتے تھے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے پھر یہ خیرات زکاة ورہا اس وقت سے شروع ہوئی ہے کہ ان کو مطلب ہے خیرات دو زکاة دو ان کی اُقرحک ہے اس وقت سے یہ شروع ہوئی ہے زکاة خیرات کا سلسلہ تو پھر جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کو کہتے تھے اب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو لوگ جو ہیں نا وہ مذاکیں بنائیں گے یہ بوکھیں ننگیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کی شان کے خلاف ہیں آپ نے تھوڑے دن اجتناب کیا تھا تب پھر آئیت اتری تھی کہ آپ ان کے پاس بھی بیٹھا کریں پھر حضور پاک ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے یہ وہاں سے صوفیزم شروع ہوئی ہے لیکن کچھ اسلام میں کچھ فرقیں ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے زہر میں بس لیکن ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے زہر میں اللہ تعالیٰ نے کہا زہر میں بھی جا تو زہر میں جا کے مسجد میں نماز پر لوگ تجھے دیکھیں وہ لوگوں کے لئے کہ تیرا اخلاق یا تو رب کی بات کیسے کرتا تاریخ تاکہ وہ تیری طرح حجوع ہیں تو وہاں جا لوگوں سے مل جوڑ کر مل جوڑ نمازوں کے بعد ایک دوسرے کو جفے بھی لاتے ہیں مسافہ بھی کرتے ہیں تو تمہارے آپ پر رازنا ہوں دشمی ختم ہوں پھر ایک کے بعد کے لئے کہا پوشیدہ پوشیدہ اور میں جانوں اور تو جان اس کو بھی خبر نہ وہ یہ کیا خبر اسکندر اللہ لہو رہی ہے کیا نہ اس کو پتا نہ یہ طریقت ہے جو خفیہ خفیہ پوشیدہ پوشیدہ جو تصفف کے قائل نہیں آپ صرف اس نے اتنا ہی پوچھ لیں اگر یہ تصویر کرنا صحیح ہے اللہ علیہ کرنا تو بجائے اس ٹک ٹک کے ساتھ اندر کے ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علم مل جائے اس میں کیا جرم ہے کیوں جی اس میں وضو کی ضرورت ہے اس میں وضو نہ ہوتا ابھی چل جاتا ہے اس میں عدب کی ضرورت ہے اس میں جو اندر کی چیزیں وہ خود عدب کرے گی ہمارے لوگوں سیپ تقرار ہوتا ہے لیکن اس چیز پر آکے اسے قائل ہو جاتے ہیں تو سمجھ پوچھ نہیں ہوئے تو کون یہ جو اندر کی ضرورت ہے E aí Quando ele se torna, ele se torna, ele se torna, e o Senhor que ele se torna. Então ele se torna a paz. Não, esse é um animal que você achava. Por que você achava que você achava que não achava que ele a gente, porque ele não achava que ele se torna a mais alta. Por que? Você achava que ele não achava que ele achava que ele achava Eu acho que ele não está se encontrando. Ele está encontrado no mundo. Ele está encontrando no mundo. Então, ele está aqui sendo um cavalo. Ele está estando aqui. Ele fica com medo. Ele não tem esse mundo. Ele pode ver, ele tem um mundo que você acontece. Ele tem um mundo que você pensa em mente. Ele faz isso. Ele faz isso, você faz isso. Não, ele faz isso. Que faz isso, ele faz isso. Ele faz isso. o que quando ela está em um filho, eles estão se abrindo, se você não aparece uma pessoa que nois, tem que se現ar, o conhecimento, há um filho, ele está em um filho e o filho, o filho era ela é uma pessoa que se sente. Aí os filho, ele aparece aqui. Se você não aparece aqui por cima e forno de nada indo, porque ele está nois ولio e o dídear, o filho dele é um filho, mas quando o filho de todos estão, Muito obrigado. Então eles estão fazendo isso. Os inimigos são chegando ao lado de baixo. Eles estão fazendo isso. Então eles estão fazendo isso. Isso é isso. Eles estão falando do que eu aprendo. Eu aprendi o que eu aprendi. Eu estava na época de 1.5 anos. Eu não estava em um milho de todos. Eu estava me animando agora. Eu estava felizes. Eu estava ficando em casa ou em casa. O que ele fazia-se? Eles também já fazem ossobos. Não, por isso, eles fazem ossobos. Mas neste momento do que o corpo não será parecido, mas não vai se imparçar. Mas não vai se interromper. O corpo é arugada, mas do que o corpo é transition, o corpo é do que o corpo é do que o corpo é. E o corpo é transformado e o corpo é alterado. Então, quando ele não pode errar, ele não poderá se aumentar. Não pode realmente mais descer. Não, 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 não. uma vez que요, o Senhor Dieu nos Vert mundo inspirou! Ele acabou chamando para passar do lasso, mas a Seligarotecaрий eng sentar váriascasções. Ele obt Chongoi dos momentâna 28 días. E o último seguinte, o Senhor Jesus está recebendo, que no Senhor está escrito. Não está insegurando O Senhor está escrito. Bom Central o Senhor Cristo se inventava! Ele está escrito com o Senhor. Não está em permissão ouapa o Senhor? Tudo melhor para que ele não não faça. E às vezes os detalhes começam a fazer os mais ninos. Alguns as outras pessoas estão sempre passando. Ele falou um jude. Quando ele falou um jude, ele disse que ele disse que ele falou um jude. E ele disse que ele disse que ele falou um judeu. Ele disse que ele falou um judeus, ele disse que ele estava atacando ele. Ele disse que ele estava atacando ele. Eu não sei se que ele está indo embora. Eu estou dizendo que ele está indo embora. Eu ia dizer que ele estava indo embora porque ele estava indo embora. Ele estava indo embora embora. Então, eu queria estar indo embora. Ele estava pensando e ele estava indo embora. Ele estava indo para os seus corações. Deus estivar. Deus estivar. Ele disse que é que o corações de morrer. Ele tem um dito que de morrer. Aqui. Ele diz que isso é assim. Pr�ajão, Sr Sr. pessoal... Sr. Sr Sr. Sr. Sr Sr. Sr Sr Sr. Sr Sr. Sr Sr emergente speakeroni da medias fixedoran tubba dores da minha alma. Sr Sr Sr. Sr Sr. Sr Sr Sr. Sr Sr. Sr Sr reverendo por saber que tem os 14 puntas de cabeça doreshakades doresho esmissas a escapamento theyas. Sr 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 Sr. Sr Sr Pinhe объamment este as razones deusionar umPelho. Sr 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 Olha que ele dizia que os tipos de pessoas Вérhamin e oするas miembros. Sr 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 conditioned ompe no que ela vai chegar à ela. você disse que algumas pessoas estão fazendo o país em Paquistão eles também estão fazendo isso eles estão fazendo alguma coisa sobre eles eles estão fazendo isso eles estão fazendo isso eles estão fazendo isso eles estão fazendo isso Que o que o que o que o que o que o que é? A gente tem que iria para o almo. E alguns almo já foram fechados por eles. Eles falaram, eles falaram que eles falaram. Eles falaram, eles falaram, eles falaram. Eles falaram, eles falaram assim. Isso aconteceu, não? Agora, eles estão os anos de milhares, onde as pessoas que estão, eles falaram. O que eles falaram, eles falaram. Mas eles falaram para o almo. Mas eles falaram para o almo. a gente quer dizer que ela não tinha nada, mas eu soube que ela tem que ser uma pessoa 5 ou 6 anos atrás que ela tem ouvido o que ela tem que se lembrar que ela tem que ela esta aida, ela se sentia que ela estava terminando, então ela tinha perdido e que ela tinha falado, então a gente tinha errado, então a gente tinha errado e então a gente tinha um problema. Eles foram me confiança que ela não vai entrar e isso irá a gente. se lha ganho o nome é porque sabemos quegruppa deseja o belong na peça se antes nos em son na کا بیس بنائے ہم نے ایک روحانی سفر لکھی تھی کتاب جو جو اس دستے میں دشواری آئیں اس میں جو ہم نے خواب کی باتیں لکھی تھی نا وہ انہوں نے ظاہر میں پیش کریں اس کے اوپر ہمارے اوپر کوخفر کے واجب القتل کے فاتحے لگا ہے پھر لوگ ہمارے خلاف ہو گئے پھر اب جو خلاف ہو تو ہم نے اپنی سفائی تو پیش کرنی تھی نا پھر ہم نے لوگوں کا آسہ کرو تم کتاب خود پڑھ ان لوگوں نے جب کتابیں پڑھی نا تو اس میں تو خواب کی باتیں تھی بھنک پی تو خواب میں پی خواب تو فتوہ میں نہیں آتی ہے تو پھر لوگوں نے انہی کو کہا کہ تم نے بہت بڑی خیانت کری انہوں نے کہا وہ دوسری کتاب تھی پھر لوگ ہمارے پاس آئے کہ دوسری کتاب ہم نے کہا دوسری کتاب تو ہے نہیں ہے اگر ان علماء کے پاس ہوگی اسی سے انہوں نے یہ لیا تو ان سے جا کے ہم کو دکھاؤ ابتداء مخوابت کی یہاں سے شروع ہوئی پھر ہم نے ان کو کھلے ہم کہا جب انہوں نے اس خیانت کی باتیں کری نا کچھ الزام ایسے لگائے جو تھے ہی نہیں تو پھر ہم نے مطلب ہے کھلے جلسے میں ان کو کہا تھا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ شیطان ہے وہ شیطان ہے اس کو کہتے ہیں کہ شیطان وہ نہیں ہوتا ہے وہ تو چھوٹا سے شیطان ہے اپنے لیے ہے نا دوسرا کو لقصان تو نہیں کرتا نا ہم نے کہا شیطان کی تشریح یہ ہے کہ وہ نمازی بھی ہوگا آلم بھی ہوگا سارے مسے بھی آنتا ہوگا لیکن حرصہ سے تقبر اس میں ہوگا یہ بات ان کو بری لگی پھر انہوں نے میٹنگ کرے گی اس نے ہم کو شیطان کہا ہے اور میں نے تنگ آگے کہا تھا کسی تکیس نے جان چھوٹا تو واقعی شیطان تھا رہا بہت بڑا عالم تھا عابت تھا زائد تھا سارے مسئلے جانتا تھا کس جگہ اسے نماز نہیں پڑی کس جگہ اسے شجدہ نہیں کیا یہ سست تکبر تھا جس کے وجہ اسے شیطان بنی تو تم اس کو شیطان کہتے ہو یہ کام تو اسے نہیں کیا تو اس دن سے بس پیچھے لگے ابھی تک لیکن اللہ رسول ہمارے ساتھ ہے کیا ہمارے کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ کون مولوی ہیں تقریبا زیادہ مولوی ہیں جو صحیح قسم کے لوگ مولوی ہیں وہ خاموش ہیں اگر کمی ہمارا ساتھ دے تو سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس کو مسئل سے رما دیتے ہیں تو ہم مولویوں کو کہتے ہیں بلکہ اب ہم مولویوں کو چھوڑ دیا ہم یہ دانشور طبقہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم بیچ میں آؤ اور ہماری مسالت کراؤ کیونکہ ان کی وجہ سے کافی نوجوان بٹکے ہوئے ہیں اگر مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا ہے اگر مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا ہے اس کی کیا وجہ کوئی مدرسہ ہوگا تو ہم نے شہروں کے مدرسوں میں پڑھا ہے تو ہم نے حضور پا کے مدرسوں میں پڑھا ہے پھر ہم کو کہتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہ لہم نہ حدیث میں نہ قرآن میں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہ حدیث میں نہ قرآن ہے تو پھر اس کے جھٹھا کے دکھاؤ پھر گردنے کیوں لاتے ہو سیئے وہ جوٹرہ بھی نہیں سکتے نہیں اس کو بات بھی سیئے ہمارے کو بتایا گیا یہی بتایا گیا مسلم کو بھی کٹھا کر لو ہندی کو بھی سکھ کو عیسائی کو بھی کٹھا کر لو سب لین میں کھڑا کر لو تو آپ جب دیکھے گا کسی چمکتے ہو دل کو دیکھے گا وہ مسلم اندوگوں نے دیکھے گا وہ چمکتے ہو دل کو دیکھے گا اور اس کا ہم نے تذر باق کیا ہے سرکار آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک ساتھ سلطان آئیں گے تو کیا میں پوچھ رکھتے ابھی کیدنے ہو چکے ہیں مطلبے جتنا ہم کو پتا ہے پانچ کا ہم بتا سکتے ہیں اس سے آگے کچھ پتا نہیں سکتے آخری جو سلطان تھے سرکر سلطان بہت ہے اس کے بعد کچھ چھٹے سلطان کو لوگ دھونڈ رہے ہیں پتا نہیں چاہ رہے ہیں کہ کون نے کیونکہ بہت سے لوگوں نے چھٹے سلطان کے دعوے کی اس میں ایک فیق فقیر نور محمد کلاچی ہیں جن کو سلطان صاحب سے فیض ہے انہوں نے کہا میں بھی سلطان ان کے خلیفہ ہے حاجہ حمیر انہوں نے کہا میں بھی سلطان فلسطین میں کئی آدمی کہا ہم سلطان پتا نہیں کون سلطان ہوگا لیکن سلطان کی یہ نشانی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی ولی نے بیعت کیا آپ سلطان نہیں ہیں فقیر نور محمد کلاچی لکھتے ہیں کہ مجھے سلطان بہو نے بیعت کیا اس کا مطلب ہے وہ سلطان نہیں ہیں سلطان صاحب لکھتے ہیں مجھے حضور پاک نے بیعت کیا پھر جو بھی سلطان ہوگا اس کو حضور پا کی بیعت کریں گے شکریہ حضور پاک могут چاہتے ہیں با سلطان ہے نشانا ہے شکریہ شکریہ سلطان ہے شکریہ 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?